Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple lançou o iOS 14.5.1, como eu havia dito. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá. A Apple lançou o iOS 14.5.1, como eu havia dito que ela ia lançar essa semana, porque o 14.5, como eu falei no vídeo de ontem, veio com muitos bugs. Então o vídeo de ontem está aparecendo aqui em cima, se você quiser ver é só clicar aqui, beleza? Bom, o iOS 14.5.1 chegou pesando 100,5 MB, uma atualização leve, não é tão pesada assim, mas promete corrigir vários bugs. Ela diz aqui que o iOS 14.5.1 inclui correções de erros e oferece atualizações de seguranças importantes e é recomendada a todos os usuários. Então todo mundo que estiver no 14.5, atualize para o 14.5.1, menos quem quiser o jailbreak. Quem quiser o jailbreak, então fica aí no 14.5, beleza? Ou no 14.4, ou no 14.4.2 e assim por diante. Mais para trás é o mais importante. E clicando aí no Saiba Mais, ela diz o seguinte. Essa atualização corrige um problema com a transparência de rastreamento de aplicativos, na qual alguns usuários que haviam desativado a opção permitir solicitações nos ajustes, anteriormente poderiam não receber pedidos de aplicativos após reativá-la. Essa atualização também oferece atualizações de seguranças importantes e é recomendada a todos os usuários. Quando está assim falando a todos os usuários, quer dizer que tem coisa do jailbreak aí, tá gente? Então por isso que eu falei, para quem quiser o jailbreak, não atualize. Então já já eu mostro aqui para vocês a atualização aqui no meu iPhone SE de primeira geração, beleza? Segundo a matéria do 9to5 Mac, ela diz o seguinte. A matéria está aqui na descrição também, beleza? Aí você aproveita também e deixa o like aí embaixo. Deixa o like e se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí. E a matéria aqui diz o seguinte. A Apple diz que o iOS 14.5.1 e o macOS 11.3.1 corrigem falhas do webkit que podem ter sido ativamente exploradas. Então são vulnerabilidades que daí podem surgir um jailbreak, gente. Daí pode surgir coisa, hein? Então quem quer segurança, vá para o iOS 14.5.1. Atualize e atualize o macOS também se você tiver, né? A Apple lançou atualizações para o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch com várias atualizações de segurança. As falhas corrigidas envolveram conteúdo malicioso da web que poderiam levar à execução arbitrária de código. E a Apple diz que podem ter sido ativamente exploradas. Essa vulnerabilidade que eles estão falando aí é que surgiu um rumor que poderia surgir um jailbreak a partir do navegador do Safari. Você com o Safari entrava no iPhone e ali você poderia fazer o jailbreak direto no Safari. Não precisaria de computador nem nada. Será que surgiu isso aí? A Apple lançou o iOS 14.5.1, o iOS 12.5.3 e o macOS 11.3.1, também o watchOS 7.4.1. Com as principais alterações sendo correções de segurança, correção de bug de transparência de rastreamento de aplicativos para o iOS também, que eu já vou adiantando logo que não veio. Portanto, certifique-se de instalar as atualizações mais recentes para obter a proteção mais recente. Em documento de suporte, a Apple detalhou as falhas da web que foram corrigidas. A primeira falha significa que o processamento de conteúdo da web malicioso criado pode levar à execução arbitrária de código. A corrupção da memória estava em jogo e a Apple diz que corrigiu o problema com o melhor gerenciamento do estado. A segunda falha também tratou o mesmo potencial para conteúdo malicioso da web. Então você pode ver aí que é muita coisa ali no Safari, né? Pode ser que esse rumor do jailbreak esteja correto. Conteúdo malicioso da web potencialmente executando um código arbitrário e a Apple diz que também pode ter sido explorado. Enquanto isso, iPhones e iPads mais antigos, dois problemas de segurança adicionais foram corrigidos no iOS 12.5.3. A Apple corrigiu o problema de buffer e melhorou o manuseio da memória também. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí o que aconteceu. Meu iPhone aqui, meu iPhone SE. Em ajustes, privacidade, rastreamento. E como vocês podem ver aí, continua cinza. Não mudou nada, gente. Continua a mesma coisa. Essa atualização agora não foi para corrigir isso aí não, hein? Foi para fugir do jailbreak. Bom, gente, eu creio que continue a mesma coisa que a Apple tinha dito antes, né? Se estiver cinza ali como está no meu agora aí, como você pode ver, a transparência de rastreamento, né? Então quer dizer que ninguém pode rastrear você. Pelo menos eu creio que continue a mesma coisa. Outra coisa, o iOS 14.4.2 não está mais sendo assinado. Então agora você não tem mais escolha. Ou você passa para o 14.5.1 ou fica no 14.5. Não dá para voltar mais para o 14.4.2. Fazer o quê? É assim mesmo, né? É assim que funciona. E o check range está funcionando bem no 14.5.1. Então não tem problema nenhum aí. Você pode atualizar e fazer o check range boa. E outra coisa também que teve aí nessa atualização foi isso aí, ó. Depois que eu atualizei, meu iPhone travando desse jeito, como você pode ver aí. Travou mais três vezes nas configurações. Diz aí nos comentários se o seu iPhone está funcionando bem com essa atualização aí, valeu? Espero que tenha melhorado os outros bugs. Bug do WhatsApp também, que eu espero que tenha uma atualização para tirar logo isso. E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa o comentário aí também. E se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho